O Carnaval de 2020 já está sendo preparado pelas escolas de samba do Rio de Janeiro. Hoje foi dia da Cidade Independente de Padre Miguel escolher oficialmente o seu samba que vai desfilar na Avenida. Quatro concorrentes disputam para representar Elsa Deusa Soares, o enredo da maior representante da Zona Oeste, a estrela que não para de brilhar. Já na entrada da quadra que beira a Avenida Brasil já podemos ver grande movimentação das pessoas que prometem encher e contemplar esse grande evento que é escolher o samba oficial do Carnaval da escola que já foi sete vezes campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. A quadra já está cheia e um grupo de abertura anima a galera antes das apresentações. Começam as apresentações dos segmentos da escola com a bateria Não Existe Mais Quente. Mestre Salle porta-branheira de Jesus e Bruna Santos na quadra. Mestre Salle, porta-branheira de Jesus e Bruna Santos na quadra. O primeiro samba de Jefim Rodrigues e companhia se apresenta. A torcida agita bandeiros que mostra a representatividade das minorias, o que Elsa sempre defende e é símbolo. E apesar da ausência de Sandra de Sá, o time dela está cantando aqui o samba com o refrão mais forte e que é o favorito da noite. O terceiro samba de Zé Glória é o primeiro da noite a ter uma mulher nos vocais. Além de notas, o que um samba precisa fazer para contagiar a avenida? Olha, o samba é a grande síntese de um tema, né? E é a síntese musicada de um tema. Então, assim, na minha opinião é o quesito mais importante do carnaval. É ele quem faz aquela locomotiva coletiva de 4 mil pessoas caminhar. Então, assim, ele tem que dizer o que é o enredo e ao mesmo tempo embalar aquela multidão. Então você tem que achar o equilíbrio entre você contar uma história e também chegar no coração das pessoas. Depois dos sambas, as passistas milínguas da Escola Social da Mocidade tomam a quadra e mostram o trabalho de engajamento das crianças, da comunidade com a escola. O presidente da Mocidade, Flávio Santos, que dá a palavra final, discursa antes do anúncio. E agora, todos na expectativa, o intérprete Vander Pires vai anunciar o grande samba vencedor para o enredo da Mocidade em 2020. A composição de Sandra que sai com a chorinha é a grande vencedora. E o povo já está com a música na ponta da língua, a canção que vai representar toda a comunidade de Padre Milano Avenida ano que vem, para homenagear sua cria, Elsa, deusa, sua área. A Mocidade vai ser a quinta escola a desfilar na segunda de carnaval, dia 24 de fevereiro. E aqui, a comunidade canta até o último minuto, o samba que promete embalar a avenida. A Mocidade vai ser a Cidade.